Salve, salve galera! Boa tarde! Hoje a gente vem aonde? No sertão pernambucano, aonde? Venturosa pedra furada, olha lá! Beleza? Viemos mostrar esse paraíso aqui no sertão de Pernambuco. Uma pedra, não sei quanto metro tem, mas eu acho que tem uns 100 metros essa pedra. E ela tem um buraco no meio, é conhecido como a pedra furada, né? Pedra furada, vamos desbravar isso aqui. É, vamos desbravar. Antes de entrar, restaurantezinho aqui, olha. Venho almoçar aqui. Comida deliciosa. É o Parque da Pedra Furada, não paga para entrar. É, aberta as visitas de 7 horas da manhã às 5 da tarde. E olha, tem um wi-fi, tem tudo. E vamos lá. A trilha do restaurante até a pedra da 500 metros. E vamos nessa. Acompanhe esse vídeo até o final. Quem gosta do vídeo aí, se inscreve, comenta, curte, comenta. E vamos lá. Roda a vinheta aí, produção. Dá-lhe. Roda a vinheta. Dá-lhe. Valeu! Então, galera, olha. Antes de subir a pedra furada, olha, passa aqui para almoçar, meu irmão. Que, olha, a comida daqui é caseira, regional, deliciosa. Olha aqui, olha. Restaurante da pedra furada. Aceita cartão, Pix, aceita. Como você imaginar, até fiado ele, se tiver crédito, ele aceita. Olha, tem isso também, olha. Isso aqui, olha, réplica, baratinho. 50 reais, 20 reais. E a comida daqui é deliciosa, não é, torta? De primeira. Primeiro, olha, o dono aqui, olha. Seu Zé aqui, olha. Parada obrigatória. É, parada obrigatória. Tem que comer aqui para provar o feijão, meu irmão, delicioso, viu? Tá de parabéns. E aceita tudo aqui, olha. Cartão, dinheiro, só no fiado, né? E aqui, olha, a vista é essa, viu? É isso aí, viu? Banheiro, tudo. Valeu? Tamo junto. Isso aí, galera. Não existe meio rio, meia pedra, meia... Meio oceano. Meio oceano. Não existe nada. Mas existe o quê? Meio ambiente. É isso aí. E aproveitando, eu quero mandar um alô especial para a galera que não perde um vídeo meu, a galera da lavanderia, paz e filhos, beleza? Um abraço especial para essa turma aí. Segunda-feira, tamo aí, mano. Valeu! Então, pessoal, olha, a trilha é só 500 metros. Lá do restaurante até a Pedra Furada é 500 metros, uma subida de nível razoável, não cansa muito, beleza? Dá para vir tranquilamente para cá. Estamos na época seca, mas não deixa de perder a sua beleza, né? Basta só observar, tudo tem sua beleza. E a gente veio para pegar o pôr do sol aqui e a lua, né? Vamos pegar as estrelas aqui, vamos sacar as estrelas, a lua e vamos embora. Vamos ficar aqui até a noite. Beleza? Acompanhe esse vídeo aí, curta, comenta. Quem está gostando, se inscreve. E vamos nessa! Então, galera, já estamos a 100 metros dela e olha o tamanho dessa pedra, irmão. Logo cedo tem uma galera fazendo rapel aqui e a trilha é toda de degrau, ó. E estamos encantados com a beleza. E os meninos aqui estão de cara. A beleza de uma simples pedra, né? Uma pedra dessa magnitude, desse tamanho e causa... Lindo demais. Perfeito. E olha a vista que a gente vai ter do pôr do sol. O restaurante lá embaixo. Perfeito, viu? Recomendo vir conhecer essa maravilha aqui. no sertão. Pedra furada, venturosa. E aí, Santiago Bodybuilding. O que você está achando? Aparece isso aqui no vídeo, meu chapa? O que você está achando dessa beleza aqui? Sim, sim. Pela primeira vez? Sim, estou maravilhado. Nunca vi nada igual, velho. Lindo, lindo demais. Olha só coisa. E aí, Edu? Coisa de Deus, coisa de Deus, pô. Lindo ou não? Maravilha, lindo, lindo. É isso aí, meu irmão. Tem explicação, meu chapa. Tem explicação. Os caras estão de cara aqui. Vamos aqui, ó. Os meninos estão de cara. Quanta beleza nessa pedra. Eu já tinha visto e a primeira vez que eu vim eu fiquei igual a eles aí. Impressionado. Tanta beleza. Olha só. E a gente vai lá pra cima ainda, hein? A gente está embaixo dela. Ela é muito grande. Estamos na seca, mas mesmo assim não perde sua beleza. Lindo demais. E a gente vai lá pra cima. E a gente vai lá pra cima. Então, galera, a gente estava aqui embaixo, né? na pedra tem uma sombrinha e agora a gente vai subir ela. Fazer a trilha que dá uns... Eu acho que dá na faixa de uns 300 metros a trilha. E vamos lá, né? Fazer umas imagens lá de cima. Então, com esse vídeo aí até o final, quem está curtindo aí, quem está gostando, curte. se inscreve, né? Quem não é inscrito, ativa o sininho. Todo final de semana tem vídeo novo no canal. Beleza? Então, pessoal, chegamos no começo dela pra subir, né? Pra subir aqui, ó. Tem que ter cuidado, que é perigoso. E aí, vem por aqui, ó. Essas fendas aqui, ó. E dale. E vamos lá. Bora. Esse aí é caçador de aventura mesmo. É adrenalina e corre solta na zeia desse camarada, né? Olha onde é que ele está. Homem, tenha juízo. Bora, buchada. Dá-lhe. Tu vai, buchada? Tem carro. Buchada. Cuidado, esse buchada. Dá pra ir. Olha o rio, buchada. Cuidado que é perigoso, buchada. Aqui é só o cara dar um pouco pra cá, né? Aí, viu, né? Pé, cabreiro, buchada. Volta pro país. Vamos pro outro lado. Vamos pro outro lado, que é melhor. Desce, desce, desce. Obedece a voz do teu coração. É o certo. Ele quer me humilhar. O cara ali é um calando também. Fala que eu sou um calando. E aí, brother? Me garante, não desistir, viu? O passador da aventura tá foda, pô. Peguei um calando, buchada. Isso é um homem lagartixa. Calando, não. É um homem lagartixa. Vamos tentar pro outro lado. Tu não foi, foi o mais fácil. Então, galera, chegamos no pico mais alto, estamos no cruzeiro, na pedra furada, né? Medurosa. O garante tem que dar aquela trilha lá, tem o mais fácil, que a gente tá comendo pra acompanhar as faces. Tá mais fácil, sim. E a gente tá bem alto. E se tiver o áudio, aí sai no rio, porque é muito vento aqui. E aí, e aí, eu acho que assim, aqui eu vou para dentro. Vou deixar o prao, mas, eu vou deixar sentado aqui agora, lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto